E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, hoje tô aqui dentro do K-Drop pra mostrar pra vocês uma novidade Várias novidades aqui dentro do K-Drop, caixas novas Vou abrir aqui, vocês estavam me pedindo bastante pra me trazer conteúdo de K-Drop, então tô trazendo pra vocês Rapaziada, lembra de assistir esse vídeo até o final pra não perder os próximos vídeos Porque é o seguinte, brevemente eu vou anunciar pra vocês um sorteio de uma faca, rapaziada, sim Vou sortear uma faca aqui no canal pra quem vim aqui no K-Drop depositar Lembrando rapaziada, que se você é ADN e não tem condição de depositar Mano, esse site dá caixas totalmente de graça, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo de hoje Lembrando que não dá só caixa, também como saldo totalmente de graça, você pode ganhar até 85 centavos em dólares Então dá o que? 85 centavos em dólares, dá quase 5 reais totalmente de graça Só de você clicar no link da descrição e cadastrar no site, entrar dentro do site aí, tá bom? Ou se não, você pode vir aqui, código promocional e utilizar o promo code TNXSGO, tudo maiúsculo Você vai ganhar 5 centavos de bônus no seu depósito O saldo, quando você depositar, você vai ganhar gold também de graça aqui, entendeu galera? E muitas outras oportunidades, caixas, negócio da operação aqui, elemental wire, 5 centavos de bônus e muitas outras coisas, tá bom? Bom galera, vamos abrir uma caixa aqui totalmente de graça Tem muita gente que não sabe que, ó, como posso abrir uma caixa de graça? Galera, é basicamente você trocar o avatar, você clica aqui, ó, vai carregar você por uma página, botão direito, salvar imagem, salva no seu PC Coloca na sua Steam, em seguida você já clica em pra verificar aqui, tá ok? Você clica em verificar, ó, seu avatar está correto, você clica em abrir, não sou robô E quer ver galera, ó, vou mostrar pra vocês aqui como é que eu vou ganhar skins totalmente de graça, tá bom rapaziada? Aqui eu ganhei foi gold, ganhei 15 gold, esses golds vai só juntando aqui pra depois eu tá podendo abrir caixas, né? Gold, que eu tenho várias caixas, eu vou abrir uma aqui de 610, que é a caixa mais baratinha de gold aqui, uma só com vocês Lembrando que eu vou ganhar skins totalmente de graça, lembrando que você pode ganhar muitas skins, skins caras Ou você pode ganhar saldo, que nem eu ganhei aqui, né? No caso agora a gente ganhou uma Desert Eagle, Desert Eagle alguma coisa aqui, ó Beleza, fez Factory New, vou atualizar ela, vamos ver se a gente consegue ganhar alguma coisa Vou atualizar ela para 2x, 2x eu vou tentar pegar uma M4, será que dá jogo rapaziada? 2x e, 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 para, 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 para Nossa, em questão de detalhes a gente perdeu, mas no caso rapaziada, aqui você não precisa desesperar Que nem, eu dei azar, mas eu já dei a sorte de pegar um 5x com uma skin de graça que eu ganhei dentro aqui do Keydrop Fui de 1 dólar pra 10 reais, 10 dólares e pouquinho Eu tive má sorte, mas você pode vir cá fazer vários eventos, várias missões que você consegue ganhar mais gold Consegue abrir e tentar aprofitar O upgrade do Keydrop é um dos melhores, mano Eu perdi aqui, mas vocês vão ver, eu vou abrir algumas caixas aqui com vocês hoje Depositamos aí 456 dólares e mais alguns saldos restantes aí pra gente estar abrindo algumas caixas E eu vou torrar ela todas, galera, na caixa Serpent, beleza? Que ela tá em promoção, 54 dólares que a caixa tá, então vamos lá Abrir minha primeira caixa aqui, vamos ver se vai dar um profit pra gente Mano, essa é a melhor hora pra você vir no site, a primeira caixa que a gente abriu a gente ganhou uma faca Por quê? Porque elas estão tudo em promoção, então vale super a pena A caixa vale 80, 50 e a gente ganhou uma faca de 80, mano Beleza, marca 47, tem press Vamos ver se vai dar algum profit aqui pra gente Não deu, aqui deu já um pouquinho ruim Agora, a intenção desse vídeo é pegar uma skin muito top Para, para, por favor, cara Nossa, eu achei que eu ia ganhar uma Lightning Strike de 500 dólares Nossa, quase que eu ganhei, rapaziada Mas tá bom, vamos lá Vamos torrar, como eu disse, prometido, né? Opa, essa medusa tá afim de vir pra nós, rapaziada Olha só, quase que veio uma Mais uma E aí a gente tá bem na vida Ok, rapaziada Tem Imperador Não, não, não Tem Neonoria, né? Tudo bem Vamos abrir aqui, galera Deixa eu ver se dá pra abrir 5, mano Acho que não dá pra abrir 5 Mas dá pra abrir 4 Também não dá pra abrir 3 Dá pra abrir 3 Vamos abrir 3 caixinhas aqui De ficar com pouco saldo aqui Mas vamos tentar um profit Beleza Meu Deus 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 Que que é isso, rapaz? Olha o que eu ganhei A WP Lightning Strike Que já era top E ganhei mais uma Slower Nomad Knife Ganhei mais uma casinha De 57 dólares, mano Meu Deus Rapaziada Meu Deus Do céu Ok, vamos no upgrade, né, rapaziada Eu nem vou falar nada, não Eu comecei Esse vídeo Com apenas 400 dólares Se eu fosse sair agora Eu estou saindo Com 1.300 dólares, mano Meu amigo do céu Mas ainda Eu vou tentar fazer um upgrade Pra gente sair mais bonito Tá bom, rapaziada? Vou tentar pegar essa Essa cá E fazer virar uma Gloves Uma Gloves Deixa eu ver se eu acho uma Gloves Mas essa Minimal Weer aqui Será que vira? 2.5 Vou ver se vai dar bom Ok, deu ruim, rapaziada Tudo bem 57 dólares A gente vai fazer o seguinte Vou colocar essa faca Mais essa negócio Que vai dar mais ou menos Na média Se pegar 2x Já pagou automaticamente A outra abertura E mais esse lucro Ainda que vem 218, rapaziada Será que vem agora? Vamos, toma ali Opa Agora se vir, tá God Rapaziada Boa Safe demais Já estouramos toda a boca do balão Pegamos uma luva Top E algumas outras skins Vamos tentar fazer uns upgrades Nessas skins aqui Mais ou menos Só de leve Vamos ver se pega outra luva Outra luva Só de meme Eu acho que pegou, hein, rapaziada Eu acho que pegou Pegou, pai Easy Esquece Esquece tudo Esquece, esquece Esqueça tudo, mano Então Vamos lá Vamos tentar pegar mais uma luva Rapaziada Aqui dentro do site, velho Mais uma luva dessa aqui Vamos bugar o sistema Será que vai dar bom, mano? Não sei não, viu? Mas deu bom Deu bom Que isso, cara Eu tô pegando luva demais, cara Só com skinzinhas aqui, ó Safe demais Vamos ver se eu pego mais uma luva, rapaziada Será que dá bom? Essa aqui é um pouquinho mais cara Pegar a Warworm aqui de novo Aqui, ó Vou pôr o roll pra esse lado agora Porque quem sabe, né? Olha, mano Olha, olha, olha Agora nem se tivesse desse lado Nem se tivesse do outro lado Eu ia ganhar Mas, irmão Eu acho que Eu vou fazer o último upgrade 2x Eu vou tentar pegar mais uma luva dessa aqui 2x pra cá agora, mano Vambora Nossa, mano Deu ruim Hum, deu ruim Tá bom, galera Eu vou sair Não, eu vou fazer o último upgrade, rapaziada O último upgrade Se não ganhar Independente ou não A gente tá no lucro demais Agora se ganhar Eu vou fazer um lucro bem legal Eu vou pôr essa luva de 50 dólares E vou tentar uma luva de 250 dólares, galera Beleza? 250 200 250 Deixa eu ver se eu consigo achar uma Globes legal 250 e poucos aqui, tá? E vou colocar esse saldo restante de 27 dólares E vamos lá, rapaziada 3, 2, 1 E toma Devagar Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Se eu tivesse deixado lá Ia dar certo, rapaziada Mas tudo bem Tudo bem A gente também tá arriscando demais, né? Se a gente não tivesse arriscando tanto A gente teria mais profit Mas deixa eu ver aqui Quantos que a gente tá saindo de saldo A mesma coisa 1.300 dólares A gente só perdeu esses skins baratos Mas tá aí, rapaziada Um dos melhores sites pra você tá abrindo o cart Nada mais ainda menos Que é o Keydrop Mano, né? A toa tem mais 9 mil players, mano 9 mil players no site Então o que você tá esperando mais que isso? Deposita lá o cupom DNX Brevemente tem sorteio de faca pros senhores aqui no canal Então, mano Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu, falou e fui Comenta aí o que você acha do site também O que você acha do site também